Quer dar um bucho no seu time de forma rápida e fácil? Indico pra vocês a Food Trading, a nova loja parceira do canal. Aqui vocês contam com vários benefícios, e uma delas, com a compra garantida com o sistema inteligente anti-ban. Se você ficou afim, os links estão na descrição, use o cupom LINKER pra ter um super desconto. Salve, salve rapaziada, a Linkera na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Estamos de volta nesse ambiente maravilhoso pra trazer conteúdo diário pra vocês. Primeira coisa que eu tenho pra falar é que, ao que se parece, durante essa próxima semana a gente não vai ter uma nova promoção. Teremos a preparação pros TOTS, que ao que tudo indica vai começar apenas no dia 29. Acho que é isso, mês de 29, sexta-feira da semana que vem. Na verdade é 28, tá? E aí, outra parada que a gente tem pra falar pra vocês, é que está rolando aí um burburinho na comunidade, de que existe um bug secreto, não um bug, né? Mas um... é tipo um bug mesmo, secreto ali, de lesão nos jogadores. A gente não consegue ver por dentro do videogame, é apenas pelo Companion. E eu vou dar uma estudada a mais nisso e vou trazer um vídeo pra vocês, olha só, amanhã cedinho, às nove e meia sobre essa parada. Então amanhã cedinho a gente vai ter esse conteúdo aí pra vocês. Te mostrando como olhar, eu ainda não olhei dos meus, vou olhar junto com vocês nesse vídeo. É... e já vou falar alguns jogadores antes de olhar também que pra mim pararam de render pra ver se tem ligação direta com essa lesão, tá? Então aqui hoje, por dentro dos objetivos, a gente teve, ela, a festa do primeiro inferno, que é o modo mais tóxico do jogo, né, véi? Onde você vencendo um, vencendo três, jogando sete, vencendo sete, ganha pacotes lá no Seleção Local. Lá onde, ah, o Fih chora e a mãe não vê, o cara faz de tudo, faz até macumba pra ganhar do outro. E o negócio aqui é brabo mesmo. Pra você que gosta de ganhar pacote, tentar tirar alguma coisa, tá aí. E aí a gente tá num momento que você tá ali tipo numa faca de dois gumes, né? Você pode abrir agora pra tentar tirar os Trove Titans. Nessa sexta-feira, acredito eu que não vai ter nada em pacotes, pelo que tu tá indicando, tá? E aí vai ser uma semaninha ali sem eventos de preparação pros TOTs. Você pode começar a juntar já os seus pacotes agora pra abrir lá durante os TOTs, fechou? De DMEs hoje, galera, a gente teve a renovação daquele DME de 7x84 de ontem. Eu fiz o meu aqui porque eu tinha alguns repetidos. Eu tirei 3,87, 1,89 que foi o canteizinho ouro e 3,84. Então, assim, na teoria, será que pagou? Acho que até pagou, assim, né? Mas é sempre na sorte. Então, pra você que quiser fazer pra abrir agora ou no futuro, foi renovado hoje, vai ser renovado mais amanhã e mais quinta-feira, se eu não me engano. E a gente teve também o DME dele, Luiz Figo da Copa. Tá saindo 555 mil DME. São 6 elencos. Um elenco prata, um bronze, o Rei Leon, que é um elenco 84. Tem o Galácticos, um elenco 85. Tem o League Finesse, um elenco 87. E o League Legend, um elenco 88. Essa cartinha do Figo aqui, ela tem uma peculiaridade, tá, rapaziada? Que esse cara tem 5 de esquio, 4 de perna ruim. Só que aqui a EA tentou fazer uma parada que ela vem fazendo com os DMEs. Pra quem olha e acompanha mais o mercado, vai tá ligado o que eu tô falando. Que ela sempre pega uma carta que ela vai mandar por DME e supervaloriza o DME pra que a carta negociava do cara também suba. Só que isso não aconteceu com o Figo. Vocês vão ver que o Figo, ele vazou que ia vir por DME mais ou menos nessa data aqui, ó. Tava 600 mil. Depois disso, ele só vem caindo. Ontem tava 499, hoje tá 485. E após a chegada do DME desse cara, esse cara não teve uma valorização. Então, normalmente, ela fazia isso como fez com o Marquisio, como fez com a cartinha do Mbappé. Mas esses caras são muito metas, né? Então, esses caras, sim, eles tinham pra onde valorizar. E a cartinha do Figo não teve esse mesmo movimento. Mas, enfim. O Figo de características, ele tem chute de trivela e o drible. Ele é 5 de esquio, 4 de perna ruim. Tem 1,80m. Ele é alto no ataque e baixo na defesa. O body type é médio. Tem uma boa velocidade. Tem uma finalização legal. Tem um passe até ok. A parte de drible dele é legal também. Tirando a compostura. O equilíbrio também não é dos melhores. Fisicamente também é razoável. Então, assim, acaba que o DME do Figo está muito mais caro do que comprar negociável no mercado. Uma outra parada que comba diretamente com a chegada desse Figo aqui, rapaziada, é que a gente está ali há menos de uma semana, um pouquinho mais de uma semana, para ser mais exato, de receber os totes. Então, durante os totes, pode ter certeza absoluta que a gente vai receber inúmeros jogadores que serão acessíveis. Então, para mim, esse cara é um cara que já é caro. Esse aqui, negociável. O DME, então, é caro para um caralho. E é um cara que eu deixaria super passar. Para você que tiver afim de fazer, para mim, testa no mercado, faz o de empréstimo. Historicamente, o Figo é um jogador um pouquinho mais pesado. Então, para a ponta, ele não é aquele cara responsivo, que você manda ele fazer a parada, ele faz. Ele tem um pouquinho de delay interno ali. E, para mim, o DME também vem muito caro. É um jogador que eu não faria. Primeiro, por ser caro. Segundo, por não gostar do estilo do jogador. Acho que não está na meta. A gente, talvez seja até o Figo mais usável de todos que a gente tem, por ter 5 de skill. Mas, é um cara que eu deixaria passar super, assim, de se fazer. E o outro ponto é que a gente está com os todes ali, ó, batendo na porta. Louco para te trazer jogador bom e barato, que você vai conseguir comprar ali por mês de 100 mil coins. Então, é um jogador que eu não faria, assim, de forma alguma, tá? E aí, o mercadão de hoje, rapaziada, é a seguinte questão. A gente teve aquela renovação lá do 84+, mas, alguns jogadores até ameaçaram a valorização 83 e 85, mas, tirando isso, nada mais aqui valorizou, tá? E, talvez, nem valorize. Afinal de contas, eu acho que aí vai mandar uns packs promocionais também. Além disso, ontem a gente teve alguns jogadores que jogaram, confirmaram o seu upgrade, Jota, Indie Aê. Para você que quiser ver todos esses jogadores que vão, pá, não lembro de cabeça, está lá nos stories do Instagram, fechou? Então, o vídeo que eu tinha para vocês hoje era esse. Eu espero que você tenha gostado. Agradeço de coração também a todas as mensagens que a galera me mandou ontem por ter tirado um tempo lá, mesmo quando eu não estava em casa, para poder gravar para vocês. E falar que é um imenso prazer trazer conteúdo aí para vocês todos os dias. Tamo junto, até a próxima. Boa terça-feira, é nóis. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.